Olá, eu sou o Rocinho Macedo, você está no canal Tonho dos Coros do YouTube, ou está no seu aplicativo de áudio favorito, ou no Facebook. Você está ouvindo as 12 melhores poesias de cordel engraçadas, e no canal do YouTube Tonho dos Coros, por gentileza, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, e também deixa o seu comentário. São 12 poesias de cordel, como diz o Tonho dos Coros, uma encangada na outra, né Tonho? É isso mesmo, meu compadre Rocine, é uma encangada na outra, macho rei. Pois é, para você dar muita risada, humor em poesia, aqui no nosso canal do YouTube, e aí você pode seguir a gente também no Tonho dos Coros Podcasts, no seu aplicativo de áudio favorito, e também seguir, ou se inscrever na nossa página do Facebook, Tonho dos Coros no Facebook, beleza? Vamos lá, vamos dar muita risada, tem 12 poesias de cordel muito engraçadas para você, dá muita risada. É o volume 15. Vamos lá, menino! Sorria, sorria com Rocine Macek, humor em poesia. Uma mulher chique e uma mendiga. Neuza passeava no seu carrão, uma moradora de rua abordou, e lhe pediu dinheiro para comprar comida. Neuza pegou cem reais e mostrou para a mulher e perguntou. Se eu te der esse dinheiro, você gasta com as amigas? Que isso, dona? Não tenho amigas, moro na rua com chuva ou com sol. Não vai gastar no shopping? Se eu tentar entrar no shopping, eles me expulsarão. Não vai ao salão fazer o cabelo ou as unhas? Tá maluca, madama? Não sei nem o que é salão. Então entra aqui no meu carro e vamos jantar comigo e meu marido. A mendiga entrou no carro com aquele fedosão. Chegando na casa de Neuza, Nelson vê a cena e, indignado, começa a dar um sermão. Neuza, nossa casa não é abrigo de mendigo. Me diga o que essa mulher toda suja faz aqui, então? Conheci ela agora, só trouxe aqui para você ver como é que fica. Uma mulher que não sai com as amigas, não vai ao shopping, nem vai ao salão. É para você abrir mais essa mão. Na casa da amante. Nelson estava fazendo amor com Neuza, depois caíram no sono da madrugada. De repente ouviram um barulho, Neuza acordou desesperada. Ai meu Deus, meu marido chegou, foge para ele não te matar a facada. Nelson pula pela janela e Caim já vai falando. Desgraçada, seu marido sou eu, para que me acordar gritando? E pulou por que, seu palhaço? Achou que estava na casa da sua amante transando? Mulher no telefone do marido. Neuza já estava com o jantar pronto e Nelson estava atrasado. Neuza pediu para Juninho ligar para o pai e tentar localizá-lo. O menino ficou tentando ligar e Neuza falou. Cadê? Achou aquele safado? Mãe, já liguei três vezes e sempre é uma mulher que atende o celular. Pois deixa aquele safado aparecer, para ver a desculpa que ele vai inventar. Nelson, quando aponta na porta, Neuza começa a gritar. Seu safado, quem era a rapariga que estava atendendo seu celular? Bateu nele com um cabo de vassoura. Os vizinhos saíram todos para olhar. E Nelson, sem entender, falou. Só quero saber o que é que eu fiz para apanhar. Neuza falou para Juninho. Meu filho, diga para a vizinhança de plantão. O que aquela mulher falou para você no telefone? Mãe, eu acho que aquela mulher era uma gravação. Pois ela repetia a mesma coisa. Seu saldo é insuficiente para realizar essa ligação. Sem conseguir dormir. Nelson chegou em casa, tomou banho e deitou. E notou que Neuza não conseguia dormir. Olhou para ela e perguntou. Neuza, por que você não consegue dormir? Porque das dores um dinheiro me emprestou. E eu já tentei juntar o dinheiro para pagar, mas não consegui. E ela vive me cobrando, dizendo que eu tenho que me virar. Nelson pede o telefone de das dores e já vai ligando. Das dores, aqui é Nelson de Neuza. E eu preciso lhe falar. Que cheguei em casa, encontrei Neuza infartando. Levei ela para o hospital e ela vai ter que operar. E ainda vai ter que passar uns 60 dias descansando, se dá cirurgia e escapar. Por isso que eu te liguei para você ir rezando. Pois se ela morrer, nunca mais receberá. Então só lhe resta rezar e ficar esperando. Pronto, Neuza. Vamos dormir que agora é das dores que tem que se preocupar. Pô, e a menina, a poesia de hoje é meio estranha. É. Carmen. É nome de mulher, né? Mas pode ser outro nome, quer ver? Numa balada, o cara conheceu uma gata. E curioso perguntou. E então, gatona, como é o seu nome? A mulher para ele olhou e respondeu. Meu nome é Carmen. Que nome bonito. Foi seu pai que botou? Ela disse. Bem, na verdade, meu nome é Sueli. Mas como desse nome nunca gostei, fui crescendo e descobri. Que eu gosto de carro e de homem. Por isso inventei Carmen. E você, como se chama? Eu gosto muito de mulher e de cerveja. Por isso o nome de Xibiuceva adotei. Dúvida de obrigação. Vivemos numa eterna guerra. Pra saber quem tem mais direitos. O homem ou a mulher. Um fica tentando encontrar no outro um defeito. Pra tentar justificar. Enquanto o outro vive se achando perfeito. A mulher só defende o homem quando é o próprio filho. Por isso que a fama da sogra. Às vezes sai um pouco do trilho. E torna duas mulheres cheias de empecilho. A Nora ligou para a sogra e falou. Sogrinha, estou num dilema desgramado. Quem deve limpar um filho? O pai ou a mãe quando ele está todo melecado? Sempre é a mãe, Norinha querida. Então vem aqui porque seu filho chegou bebo e está todo cagado. Acunha, menino. Essa aqui é boa pra você que vai fazer entrevista de emprego. Toma cuidado. Se prepare. Presta atenção nessa poesia. Entrevista de emprego. Mané Potêncio, quando chegou em São Paulo. E a sua primeira entrevista de emprego foi fazer. O chefe do Recurso Humano falou. Vou lhe fazer algumas perguntas para melhor lhe conhecer. Nome completo do senhor. Mané Potêncio da Silva. Muito prazer. Grau de escolaridade. Estudei no Mobral com Dona Zezé. Sexo. Sete dias por semana com ou sem mulher. O senhor não entendeu. Perguntei se é homem ou mulher. Homem, mulher, jumenta, cabrita, galinha, vaca. Na roça, nós traça o que tiver. Uma hora no telefone. Nelson estava viajando. Passou o dia trabalhando. E a noite, quando chegou no hotel, o telefone foi logo tocando. Ele atendeu era a deusa. Que passou uma hora falando. Ele já quase dormindo. E ela não parava de insistir. Nelson teve que dar uma dura. Neuza, tá na hora da gente dormir. Verdade, amor. Acho que vou dormir então. Te amo. Eu também. Também me ama? Não, também vou dormir. Aprender inglês é a poesia de hoje. Muitos pais querem que os filhos aprendam línguas estrangeiras. Como o inglês é a língua mais falada, sempre é escolhida como a primeira. E o jeito mais rápido de aprender é morar onde se fala inglês, não tem outra maneira. Isso se chama de intercâmbio. Foi o que foi fazer Joel de Baltazar. Filho de um gaúcho muito macho. Que na Inglaterra foi morar. E Baltazar com saudade do filho, depois de dois meses, foi ligar. Filho, barbaridade, bom aí? Trilegal, paiê. Às vezes dá uma saudade, é meio estranho. Você até melhorou a voz. Pois é, paiê. Nem sou mais fanho. E o seu inglês, como tá? Tá bem, paiê. Tá no banho. Cunha, menina. Eita, a poesia de hoje é cargo comissionado de auxiliado e delegado. Judite ajudou muito na campanha política de um político antigo a se reeleger deputado. E ele fez uma promessa de emprego para que ela fosse auxiliado e delegado. Judite foi nomeada e foi assumir o emprego. O delegado não aceitava ninguém que não fosse capacitado. E resolveu fazer uma entrevista com Judite. Cara Judite, algumas perguntas preciso lhe fazer. Quanto é um mais um? Gostaria que respondesse. Um mais um é onze. Essa foi fácil de responder. Quais os meses que começam com M? Mês que vem e mês passado. Essa é fácil de saber. O delegado irritado com a burrice de Judite, um desafio pra ela foi lançando. Dona Judite, a senhora sabe quem matou Getúlio Vargas? Não, senhor. Esse daí eu não sei, não. Mas descubro pesquisando. Muito bem. Tente descobrir. Só volte aqui quando souber. Ela chegou em casa e a mãe já foi perguntando. Filha, como foi o primeiro dia de trabalho? Mãe, a senhora nem imagina o quanto estou gostando. O doutor delegado me fez umas perguntas. E como todas as perguntas eu fui acertando, acho que ele já me promoveu a investigadora. Pois já me deu o primeiro crime pra eu ir investigando. Com quantos homens? Nelson, muito curioso, perguntou para Neuza. Amorzinho, me diga a verdade, por favor. Quantos homens você já teve na vida? Mas só vale os que você se deitou. Neuza, muito constrangida, não queria responder. É melhor deixar isso pra lá, meu amor. Pode falar, amor. Eu não vou ficar chateado. Eu falo, mas você precisa jurar primeiro. Claro que eu juro, meu amorzinho. Fala pra mim. Teve o primeiro, depois um pagodeiro, dois amigos da faculdade, um professor, um jogador de futebol, um engenheiro. Acho que foram nove com o gerente do banco e um jardineiro. Ah, então eu sou o seu décimo homem? Não, seu bobo. Você foi o primeiro. Como se livrar de uma multa? Mané Potência estava dirigindo na BR em alta velocidade e logo foi perseguido por um guarda rodoviário de giroflex ligado, buzinando e apegá-lo decidido. Mané a 120, 140, 160 e 180 correndo e o guarda colado e enfurecido. Puxou uma arma e atirou. Mané parou pra não morrer. E o guarda se aproximou e falou O senhor sabe que vai ser multado por correr. Seu guarda, posso dizer o que foi que me motivou? Sim, estou esperando uma história boa pra não lhe prender. Mané olha bem no olho do policial e diz Há dois meses minha mulher fugiu com um policial assim como você Quando vi seu carro no retrovisor Eu fiquei com muito medo e comecei a correr Pensando que o senhor fosse ele Tentando a minha mulher me devolver Legal, gostou, se divertiu, curtiu É isso aí, 12 melhores poesias de cordel engraçadas Comigo, Rocine Macedo e também com Tonho dos Couros Pra você se divertir muito com sua família, com seus amigos Humor em Poesia aqui no nosso canal do YouTube Tonho dos Couros Se você ainda não é inscrito no nosso canal Por gentileza, se inscreva no canal Deixe o seu like, ative o sininho Deixe o seu comentário que é muito importante pra gente Se você está ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito Também se inscreva no Tonho dos Couros Podcasts Todo dia tem um podcast diferente Um áudio diferente pra você dar muita risada Se está assistindo também pelo Facebook Se inscreve na nossa fanpage do Facebook Tonho dos Couros, beleza? Então a gente vai ficando por aqui Esse foi o volume 15 Semana que vem tem mais E você sabe, todo dia Aqui tem humor Em poesia, humor Em piada, humor Ao vivo Tem o podcast Felizólogos Tem muita coisa legal pra você dar muita risada Então fica com a gente Se inscreve no nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho Deixe também o seu comentário Que é muito importante Valeu demais Até a semana que vem, né Tonho? Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, meu filho Tchau 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 Tchau